Legal gente, esse é um capítulo bônus. Vocês devem ter percebido que nesse mês a gente vai tratar só de harmonia. Mês passado a gente fez muita coisa de single note, notas simples, notas soladas, como se fosse uma melodia, um solinho, uma nota por vez. Esse mês é só harmonia, tá? Mas vou passar um detalhezinho da Que País É Esse, só pra você, né, esse mês ter alguma coisa só ali. Que é o seguinte, peguei e botei a guitarra sem distorção, tá? Só pra te passar. O detalhe é o seguinte, aquela introdução solada do início. Vou dar um close aqui. Você vai fazer o seguinte, indicador na quinta casa, segunda corda. Dedo mínimo, primeira corda, corda mais fininha, sétimo traste, sétima casa. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Três vezes. Um, dois, três e pombá, pombá, pombá. Aí mais uma. Pombá, pombá. E escorrega, tá? Então faz isso comigo até agora, ó. Um, dois, três e... Tá? Só isso. Um, dois, três e... Tandá, tandá, tandá. E escorrega. Aí inverte, gente. Faz isso aqui, ó. Quem tá em cima vai pra baixo e quem tá embaixo vai pra cima, ó. Vou trocar. Troquei. Tava assim, ó. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Aí faz. Mesmo ritmo que você fez antes. Pombá, pombá, pombá. Mais uma. E destroca. Você fez três vezes. Mais uma e escorregou, não foi, ó. Tandá, tandá. Três vezes. Mais uma e escorregou. Agora você troca. Quem tá em cima vai pra baixo. Quem tá embaixo vai pra cima. Aí você faz três vezes. Mais uma e troca, desenverte. Acabou. Essa é a introdução. Vai soar assim. Dá uma ouvida no objetivo final, ó. Um, dois, três e... Tá? É isso. E pra fazer essa aqui, eu queria que você tentasse pegar essa música já com letra, né? Fizesse essa introduçãozinha e tocasse ela inteira. Eu te falei que essa música é introdução, meio, refrão, tudo igual. A harmonia sempre é essa. Dó, Ré. Então usa as bases que eu coloquei, né? E tenta mesmo começar a cantarolar ali com aquela bateria, né? Tipo... Na favela, no cenário, sujeira pra todo lado. Tenta coordenar isso. Tenta constituição. Mas todos acreditam no futuro da nação. Tá? Vou botar um iniciozinho pra fazer com você. Só pra te mostrar como é que é que você tem que trabalhar com os links de apoio. Vamos lá. Vamos lá. Escorrega e inverte. Mais uma e desinverte. Na favela, no cenário, no cenário, nos verá pra todo lado. Tenta... Ninguém respeita a constituição. Mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Vai cantando Que país é esse? No Amazonas Tenta fazer isso Maraguai Segue você Vou botar aqui em seguida Algumas versões dessa Um pouquinho mais rápidas Cada uma um pouquinho mais rápida E tem esse gráfico de tempo Para você avançar ou voltar Se ficar muito difícil você volta e tenta de novo Se está fácil demais você pega a próxima Agora continua E aí E aí É diferente de tudo que você já viu É realmente inovador Ele te ensina a pescar, não te dá só o peixe Você é maravilhoso Simplesmente maravilhoso O que tu ensina são coisas maravilhosas, coisas que você não encontra por aí Eu sou mais um dos milhares de alunos satisfeitos com a mais que música Superou todas as minhas expectativas Superando as suas expectativas, que foi o meu caso Mas confesso que me surpreendeu porque o produto é muito melhor do que eu esperava O material me dá ficou excelente São DVDs muito bons Realmente esse DVD me surpreendeu muito Sentindo a evolução bem legal Então... Para mim está sendo ótimo Dar um salto tremendo na sua musicalidade E não hesitei nenhum segundo em adquiri-lo Realmente é fantástico Eu recomendo, curto e atira embaixo Estou gostando muito Funciona mesmo O cara, acho que para mim é um dos maiores e melhores estudados que o Brasil já teve É um cara com uma formação no exterior E realmente vocês vão se surpreender pela qualidade do material Todo o dinheiro que você gastar nesse material, é um material que vale a pena e realmente você vai desenvolver Não existe gente, não existe a possibilidade de alguém fazer esse curso e arrepender Esse curso é maravilhoso E aquelas pessoas que ainda não adquiriram o produto Podem adquirir porque vale muito a pena Tira logo que vale a pena Show de bola, nota 10 Encontrar com o professor particular Esse aqui, ó Eu recomendo Só não aprende mesmo se não quiser Música 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 Música